Vou cantar uma canção de 2006, acredito, ou 4, sempre fazer muita confusão, mas é uma canção que eu escrevi, se chama Como Se Não Fosse Estátua Mai Amore, mais pop rock, e bom, vou cantar melhor, que vale. Para meus fãs aqui, obrigada de estar sempre ao meu lado, agradeço muito. Ieri ho capito que é da hoje que começo sem você, e tu, aria sente, quase como se eu fosse transparente. E vou fugir via e nascondermi da tudo isso, mas... Resto immovil aqui, sem falar, não consigo, não consigo, estacarmi da você, e cancelar todas as páginas com a tua imagem. E viver, como se não fosse stato mai amore. Como se não fosse stato amore. Como se não fosse stato amore. Vou fugir via, 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 mas resto ancora così, sem falar, sem falar, sem dizer. E depois... E depois... E depois... E depois... Como se não fosse stato amore. Por que... Como se não fosse stato amore. Leira!